Bom dia pessoal, todos do canal aí, por aqui, canal abelha rainha e sua prole, estamos aqui hoje para mostrar para vocês a higienização, sei que há diversas formas, formas simples aí, mas eu vou mostrar aqui como que eu faço a higienização aqui de uma caixa de abelha, essa caixa aí é a caixa padrão Logstrot, foi construída eu mesmo a fiz, tem aqui as ferramentas e fiz uns padrões aí exigidos, certo? Então essa caixa aqui, ela estava aqui armazenada num barracão e ela estava até um pouco suja, mas ela já estava um pouco suja antes, devido aí, estava em outro apiário e lá tem lavouras na proximidade ali e o pessoal acabaram utilizando aí agrotóxicos e acabou ceifando muitas abelhas, as abelhas elas voaram e acabaram aí trazendo veneno para dentro da coméia, o que aconteceu aí desimulou boa parte das abelhas então ela, o enxame ficou muito fraco e muitas morreram e foram embora, bom o pai do enxame e ficou só sujeira aí dentro da coméia e veio vários insetos, vários outros, possivelmente até traças aí dentro da coméia e do favo e acabaram com o favo e com os quadros eu vou mostrar para vocês aqui o estado que ela está, vocês podem ver aí, muita sujeira aqui ainda estão alguns elásticos, que foram trocados a última vez, que passou da caixa isca para a caixa definitiva vocês podem ver, muita sujeira ainda tem marca de próprios, foi propronizado vocês podem ver, que estavam dentro, acabei jogando aqui aparentemente são ovos de algum inseto, alguma coisa realmente sujeira para limpreza aqui, vou utilizar uma, essa escova, uma forma bem simples comprei uma escova de aço você pode ver, ela já está até um pouco deteriorada mas é uma forma bem simples para alcançar as frestas, onde que possa ter algum tipo de inseto, alguma coisa e é isso aí pessoal, vou passar essa, ela, passar ela aqui dentro da caixa, nas frestas, tudo e depois vou mostrar o resultado para vocês ela funciona como se fosse uma lixa e vai deixar ela pronta em condições para que possa ser usada aí nas próximas, nas próximas trocas beleza pessoal, já mostro aí para vocês o resultado pronto pessoal, continuando aí vocês podem ver, fiz toda a higienização da caixa tirei toda a sujeira acabei utilizando aqui uma, essa escova com cerdas de aço e aqui um, essa vassourinha seria na verdade um, para varrer aqui dentro agora para ficar mais top eu vou ter um pano, um trapo velho aqui e embebido no, em atrativo certo e vou estar passando dentro da caixa para que ela fica é, ficar bem mais assim é, com a cara que fosse uma uma, um local aí que essa abelha já é, possa ser atraída aí para dentro da caixa com mais facilidade que elas possam ficar então eu vou espalhar esse atrativo aqui dentro certo esse atrativo ele ele tem é, cera própolis tem erva cidreira é, então tudo misturado certo eu vou fazer vou deixar bem molhado e vai álcool também na mistura certo depois a gente faz até um vídeo mostrando aí como fazer a atrativa como vocês podem ver fica bem molhada vou molhar mais um pouco aqui certo passar por inteiro nela bom, isso vai proteger aí abelha quando ela chegar aqui ela vai tá com cheiro já agradável bem característico aí de que ela possa ficar tranquila com com o enxame dela geralmente o pessoal não passa esses atrativos mas essa é uma experiência que estou realizando e fazendo né em todas as minhas todas as minhas caixas quando eu vou trocar e quando eu vou fazer a transferência eu utilizo passar por dentro principalmente a caixa isca né quando você vai pegar você é bom passar o atrativo que a gente fica segundo o pessoal diz aí geralmente a abelha quando ela vê que que a caixa tá com com cheiro né do atrativo a abelha ela ela sente que já houve ali no local uma outra abelha o pano tá soltando alguns alguns pedaços aqui né por cima um pano velho mas você pode ver a gente pode tá você pode usar uma esponja né ou qualquer outra outro tecido aí que não deixa o pedaço como já é um pano já e aqui também tem alguns restinhos aqui é do do que dá dentro do atrativo né também nós temos aqui erva cidreira né vocês podem ver aqui ó aqui tem a parte erva cidreira triturada beleza pessoal então é isso que eu queria gostar de falar pra vocês aqui ela não vai ficar úmida porque eu vou colocar ela no sol pra que possa secar e vai ficar só a cera mesmo impregnada como proteção aí da caixa da abelha beleza um grande abraço muito obrigado